Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal. Hoje nós estamos aqui no bairro do Campo Belo, região nobre de São Paulo, da zona sul de São Paulo. Estou passando um Porsche aqui. E hoje eu vim aqui gravar na casa da Suzane Richthofen, isso mesmo. Como o meu vídeo do túmulo da família Richthofen deu uma grande, teve uma grande visitação, eu resolvi vir aqui e mostrar a casa dela também. Uma mansão magnífica, muito grande. Essa aqui ao lado está à venda. Se alguém quiser saber mais ou menos quanto custa uma casa dessas, daí eu vou fazer propaganda grátis. Deixa eu ver se alguém, se tem algum movimento lá dentro da casa, se tem alguma campainha, vou colocar a campainha. Ah, essa é a, olha só. Está fechada, deixa eu tentar acender a luz aqui. Agora está iluminada. Dá para ver lá dentro a entrada do quintal. Vamos ver se aqui tem alguma... É chato, porque está passando o carro o tempo todo aqui. Eles ficam com medo da gente. Natural, né? Está abandonada. Mas vamos tocar a campainha. Gente, nem a campainha funciona. Não. Não. Tem uma fresta aqui, dá para ver muito pouco. Muito pouco mesmo. A casa era de tijolinhos, né? A frente era de tijolinhos, foi pintada, foi... Fizeram uma massa em cima, né? Relógio parado. Então, indica que não tem ninguém nessa casa. Não. 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 Está aí. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma volta aqui. Tem um porteiro aqui da rua, né? Um segurante da rua. Deixa eu perguntar aqui. Bom dia. Eu sou do canal dos Machiola, do YouTube. Eu queria saber, tem sempre envolvimento na casa da Suzane Ristoffen? Cara, ele vendeu aí, né? Sim, sim. Aí, outra pessoa aí... E não aparece, né? Não aparece muito, não. É, eu ouvi falar. É, vendeu aí muito. Ele vendeu aí e tal. Parece que o rapaz começou a usar droga, ficou na água aí. Também? Ah, o filho deles, né? É, o filho. Diz que ele anda por aqui, pela região, né? É, diz que está por aí. Nossa. Tá certo, eu vou voltar pra casa agora. Vou ver se eu consigo encontrar ele por aí. Quem sabe dá uma entrevista, né? É, só. Bom, valeu então. Obrigado, hein? Até logo. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A informação que nós temos é essa. Que a família vendeu. A família Ristoffer vendeu. E o menino está por aí. Está andando por aí. Sem ira nem beira. Muito triste a história, viu? Muito triste, muito triste mesmo. Então, pessoal. Não deixem de compartilhar. Eu vim aqui com chuva, hein? Não deixem de compartilhar. Não deixem de curtir. Não deixem de mostrar para os seus amigos. E também não deixem de se inscrever no canal. Estou chegando aos 600 inscritos agora. Logo, logo, estou com mil inscritos. E aí a gente vai chegar nas... Vai chegar na monetização do canal. É isso aí. Mais um vídeo entregue. Fui. Tchau, tchau. E aí Amém.